O transporte público vai dominar a pauta da Câmara Municipal nesse início de semana, viu? Daqui a pouco tem sessão, os vereadores analisam um projeto de resolução que susta integralmente o reajuste na passagem dos ônibus, uma proposição que obriga a divulgação dentro dos veículos do WhatsApp da Secretaria Municipal de Mobilidade para reclamações dos usuários, além de outra matéria que propõe aí gratuidade do busão nas eleições. Transporte gratuito está previsto na proposta de emenda à lei orgânica 13-2023, tem assinatura de 18 vereadores. Caso seja aprovada, a gratuidade vale para as eleições presidenciais, estaduais e municipais, além da escolha de conselheiros tutelares. As gratuidades serão consideradas durante a revisão tarifária ou em outro instrumento contratual equivalente a fim de apurar e corrigir o eventual desequilíbrio resultante dessas gratuidades na prestação do serviço de transporte público coletivo de passageiros no município. Na justificativa, os vereadores afirmam que a proposta é para garantir o exercício pleno da democracia por toda a população de BH ao conceder a gratuidade do transporte público coletivo de passageiros no dia em que for realizado o processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares. Os parlamentares também analisam o projeto de resolução que susta integralmente os efeitos do decreto municipal que foi publicado pelo prefeito Fuadomã, determinou o aumento da passagem em BH. Desde o fim de dezembro, os ônibus de BH passaram de R$ 4,50 para R$ 5,25. E também está na pauta da Casa do Legislativo o projeto de lei 676 de 2023 que torna obrigatória a fixação do número de WhatsApp da Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte nos ônibus da cidade. O número segundo a proposta deve ficar em um local visível e legível junto a um QR Code fornecido pela pasta. É impressionante que ainda não exista a divulgação ampla desse número do WhatsApp da ouvidoria da Sumob quando o assunto é o transporte público de BH. Aí você precisa de uma lei que determine a divulgação desse canal. Enfim, é a mobilidade urbana, os ônibus, na pauta nessa retomada do Legislativo Municipal. O prefeito Fuadomã, no finalzinho do mês passado, foi ao microfone para falar que agora é tolerância zero. Está buzina, está pistola com a situação do transporte público. O famoso acordou de ovo virado. Teve um dia que ele acordou e falou, está aí, não gosto mais do transporte público de BH. Parece que agora... Parece até que ele pegou um ônibus, né? É, deve ter pegado um ônibus. Acompanhou aí, finalmente, a reclamação de milhares de belo-horizontinos. E o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gabriel, também aos microfones na semana passada, respondeu ao prefeito Fuadomã, a quem chamou de fanfarrão, e anunciou essas pautas que a gente trouxe agora aqui. Várias pautas esse ano com foco no transporte público, que parece ser a única pauta na Câmara Municipal, infelizmente. Parece que só se fala disso por lá. Não critico, acho que tem que ser falado mesmo, mas é uma pena que o assunto não seja encerrado e a gente não possa começar a focar a nossa energia parlamentar em outras pautas no Legislativo Municipal. O ônibus, sim, tem que ser o foco central, porque ele está no cerne da população aqui belo-horizontina, também da grande BH, que precisa desse transporte diariamente, que está caro e está insatisfatório, né, Carol? É, Lucas, não dá para ser quando a gente fala que pena que a gente não está focando em outros assuntos, é porque a gente já gostaria de ter resolvido o problema dos ônibus, né? Não que não seja importante para a cidade, é um dos temas mais sensíveis, inclusive, para qualquer cidade grande, para qualquer cidade aí, a gente está falando de uma capital, de um estado. Então, quer dizer, o transporte público, ele tem que funcionar, ele tem que funcionar com qualidade. Mas, de fato, há quantos anos, décadas, né, a gente não fala aqui do transporte público e a gente não vê acontecer a melhoria necessária, um conforto para a população e o impacto positivo na mobilidade como um todo. A gente fica aqui falando muito de ônibus, fica parecendo que a gente está preocupado só ali com aquele cidadão que todos os dias tem o desprazer de ter que pegar ônibus em Belo Horizonte, que eu acho que ninguém gosta, né, ninguém pega ônibus e fala, nossa, que transporte maravilhoso, estou me sentindo super confortável. Mas a gente falar sobre a mobilidade urbana como um todo, que é um desafio muito grande para a capital mineira. Belo Horizonte virou uma cidade travada. Ano passado, quando a gente, né, foi chegando, aproximando ali de janeiro, eu pensei, ah, não, que bom, a gente vai ter aquele trânsito maravilhoso de janeiro. Não estava nem tão maravilhoso assim. Não. Já tivemos períodos melhores nas férias escolares aí, nos recessos, pessoas viajando. O trânsito hoje, gente, não está legal em nenhuma época do ano. E muito disso é reflexo do transporte público ruim que a gente tem. Porque qualquer pessoa que tem oportunidade, e é bom que todo mundo tenha, coloca o seu carro na rua. Se você tem oportunidade, você não vai escolher andar de ônibus em Belo Horizonte. Você vai colocar o seu carro, você vai gastar tempo? Vai, mas você está ali no seu conforto, sentado, ouvindo a música que você gosta, no ar-condicionado, se tiver. Então, quer dizer, quanto isso não for uma balança que, olha, gente, é mais legal, é mais confortável e mais rápido eu largar meu carro em casa e ir de ônibus, a gente não vai ver essa migração. E a cada dia que passar, a gente vai ver um trânsito ainda pior em Belo Horizonte, seja nos meses letivos ou em janeiro, que era um trânsito bom que eu esperava e que não via acontecer. Carol, a gente está entrando para o ano das faixas exclusivas, né? Sim. BH está ganhando mais intervenções nesse sentido e em duas vias arteriais da cidade. A Amazonas está com um projeto de faixa exclusiva, mais faixas exclusivas, e principalmente a Afonso Pena, com faixa exclusiva de ônibus e ciclovia. Um projeto que tem dado o que falar, que vai gerar muita disputa, inclusive na Câmara Municipal. Eu estou falando de judicialização do projeto. Eu acho que é pensar a mobilidade urbana em sua totalidade, sabe, em Belo Horizonte. E para você colocar uma faixa exclusiva, você tem que colocar a gente dentro do ônibus. Para você colocar a gente dentro do ônibus e tirar a gente dos carros, né? Porque quem tem opção de carro e ônibus vai optar sempre pelo carro. Você tem que entregar um transporte público de qualidade, que não existe hoje em Belo Horizonte. O resultado? O trânsito vai travar, amigo. Ele vai travar. É, o que estão querendo fazer é colocar a transição à força, né? Que não é o caminho ideal. O pessoal não vai deixar o carro. Eu sou a favor das faixas exclusivas, e isso é muito polêmico. Mas eu sou a favor das faixas exclusivas dentro de um transporte público com qualidade. Porque aí a gente está falando de duas situações diferentes. Uma coisa é você oferecer um ônibus que passa no horário, que tem conforto, que o ar-condicionado funciona, que por mais que você vá até em pé, mas você não está enlatado ali, parecendo uma sardinha. E aí você vira e fala, esse ônibus vai ter uma faixa exclusiva. O que é o ganho desse ônibus? Trajeto mais rápido. Ele vai alcançar o destino de maneira mais rápida. Então, se você gastava, por exemplo, uma hora de carro, você pensa, se eu gasto uma hora de carro e eu migro para o ônibus e passo a chegar no meu destino em 30 minutos, e esse ônibus é confortável, por que não andar de ônibus? Agora, você, com o transporte de má qualidade, criar uma faixa exclusiva e querer que a pessoa migre para o ônibus que não tem condições de receber, aí você está criando um novo problema, no lugar de resolver o problema antigo. É um desafio para Belo Horizonte. Gente, primeiro, precisa melhorar a qualidade do transporte, senão não adianta. Vai ser como o Lucas falou, trânsito travado e a gente tendo que lidar com isso. e a gente tende que lidar com isso.